Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, para a área que não falar todos os dias ao Major. Se você não quer perder agora 10 carros, pega bobo, pega trouxa, pega desavisado, o nome que você quiser dar. Isso. Então assim, 10 carros que eles não aparentam ser um rojão e se você for esperto, você transforma ele num rojãozão na nossa piscina. Não quer perder este vídeo? Se inscreve aqui agora no canal, já dá o like para fortalecer, o seu like é muito importante. Lembrando que temos aqui, ó, rolando algumas tifinhas aqui, a mais decente agora que a gente quer mandar embora aqui do canal para ontem. Se vender essa semana mesmo vai embora, gol chulé, tá bravo aí, eu falo o bagulho e já fica chateado. 100 números, 1 real. É, 1 real cada número, né, dá 100 reais. Descontou, senão é R$25. Eu gosto deles, eu gosto desses caras, eu também gosto deles. Eu também gosto, mas eu gostaria de manter a empresa à vida. Vamos lá. Ó, em primeiro lugar aqui a gente escolheu a Tiguan, a 350, tá? GTI. É um GTI, é um GTI, é um motor de um Golf GTI e uma SUV. Essa aqui ela já aparenta um pouco mais, assim, ela só vem aqui, assim, na risca, mas ela já aparenta ser um carro potente, aparenta ser um carro mais novo, forte, tudo mais. E cabe muita preparação nesse carro. Tem uns 120 cavalos, vamos ver assim, se eu não me engano, original. Esse carro a gente consegue deixar tranquilamente com mais de 400 cavalos. Algumas peças ali, nada de mexer em dente de motor, nada de tirar dinheiro. Vai gastar um dinheirinho de peças extras. Vai. Mas não tira originalidade do carro. Liga perfeito, não aceita luz. Liga, luz, nada. Isso é legal, hein? É. Isso é ótimo. Exatamente, cara. E não é peça meia boca, tá? Vai gastar um bom dinheiro porque as peças são boas, tá? É peça que vem lá de fora, que foi projetada por engenheiros e tudo certo. É só plug and play, o famoso plug and play. Legal. Bolton. Bolton. Exatamente. Bolton. Na top de carro. Quanto vale? Isso aí que tá em pariu. 2021, já tem dois anos o carro. Essa daí tá concordada, 10.500 km. Ela já tem 74. É a Wood Drive. É, a Wood Drive é um Formulso. É a Formulso. Eu faço proposta. É, eu não posso dar mais a Freelander, porque eu dei a Freelander no rolo. Eu vou pensar aqui que agora é dinheiro, né? Dinheiro é... Que rolo você fez? Eu já dei, eu dei... Esquece. É eu e o Gabriel, é uma foda, cara. É mesmo. Cada vez mais boletos. Não, esse é sem boletos. É sem boletos? É sem boletos, sem boletos. É, é sem perrengue. É, foi só troca de bens. Entendi. Troca de bens. É, minha proposta pra esse cara em dinheiro, agora que eu acho que esse carro deveria valer, 142 mil. Eu acho que deveria valer 142 mil, cara. Ó, tá aqui ó, minha carteira, eu não vou fazer proposta. Próximo. Próximo. Vamos da Acorde. Acorde. Tem gente que gosta de falar, né? Acorde. Acorde, sei lá. Acorde. Acorda aí, você que tá almoçando agora, com a boca cheia, com sono. Não deu like ainda? Vai, velho. Já dá o like aí, velho. Vai, deixa o dedo like aí, dá essa coisa pra gente. Pô, eu acho que esse carro... Eu acho que tá muito bonito. 2.0. Eu acho muito mais negócio de comprar esse carro do que comprar um Civic novo. Não, mas é muito mais negócio. É muito mais negócio. Esse carro tem um motor 2.0 turbo, tá? É o mesmo motor que vai no Type-R, no Civic Type-R que todo mundo ganha. Algumas diferentes. Algumas diferentes. De bloco. Igual cabeçote é a mesma coisa, igual cabeçote é a mesma coisa. Então assim, é cara, muito fácil tirar a potência desse carro. Muito fácil mesmo, né? Eu faria o mapa com aqueles caras lá do... Revirando. 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 Mano, minha proposta pra esse carro aqui, que eu acho que é quanto deveria valer? 127. Eu ia mandar quase que você aceitou. 128 eu ia falar. É. 127. 120. 128. Vai, senti. Quem paga 127, vai paga 128. Tá bom, 128. Isso aí? Mano, daily perfeito esse carro. Putz. Mano, não é beberrão. Não, não é só daily. Dá pausar com a família. Isso aí viaja tranquilaço, velho. Se você tivesse um desse aí, o Sadin e a BMW, você viajava com qual? Esses aí. Esses aí, velho. Sem quem fazer saco. Ah, por hoje não. Pode dar um pipe. Pode dar um pipe. Sem barulho. Aí eu vou com esse. Aí eu vou com esse. Bem minha cidade. Você quer ver a BMW que a gente tá falando? Que é a BMW dele aqui? Clica em cima, dá uma olhada, assiste agora um vídeo dela bem da hora. Tá indo pra ele. Tá indo pra ele. Tá, beleza. Próximo. Peugeot 208. Esse pega tonto, velho. Você não dá nada. Olha, o Peugeotinho, o Brantinho, o Brantinho, o Brantinho, o Brantinho, o Brantinho, cara. Só que aí tem um motor 1.6 turbo, THP de injeção direta. Câmbio manual de 6 marchas. Câmbio manual. Esse carro a gente consegue deixar ele tranquilamente, assim, conservador ainda, 250 cv nas rodas, que dá mais de 280 cv de motor. Já tem uns 280 cv, mas a gente prefere entregar pra você com 250 cv e não mentir pra você. Tudo isso? 250 cv, a gente não tem nada. Tem 3, né? Não, é tudo. É 3. É, 3. É, 3. 3 mais, tá bom. Tem 3 mais, tem que ter pulo, tá? Mas não pode, não pode fazer nada. Tá? É só fazer a Vigiturbina. Esse já tem maldade, é. Esse já tem maldade. Já tem maldade. Já tem maldade. Vamos ver aqui ele falar uma desceção. Vigitam 76 e tal é meio. Eu não acho que seja cara. Ó, ele tá falando que tem alterações, remap, pique. Ah, remap do Pixel. Tem 200WP. 200WP. É que tá com turbina original. Tá com turbina original. Minha proposta pra esse carro agora, vou gastar um dinheiro aqui, mas pra super montar um projeto nesse carro. É. 43.500. Eu posso 45. 45. Acho legal. Acho legal. Mais brinquedinho. Acabei de chutar muito forte agora. É. Próximo. Fluence GT. Assim, a gente colocou porque esse carro é bem valorizado no Brasil. Esse é pra você dar pau, porque é um carro de tiozão. É um carro de tiozão. Não adianta. É o Fluence GT, mas é de tiozão. Ele aparenta. Ele é manual, tá? Ele é manual, mas ele aparenta de tiozão. Ele aparenta de tiozão. O que acontece? O tiozão tá com quem? Com vovorola. Vovorola, exato. Aí ele vai meter pé no vovorola. Você vai meter pé no seu Fluence e vai dar um cacete no vovorola. Tem que fazer remap. Tem que fazer remap. Esse carro não aguenta tanta coisa, tá? Não dá botar arco de turbina e enfiar trezentão que ele quebra. Mas assim, dá pra você pegar os teus dentes e travar os tranquilamente. Desculpa. Vamos fazer o primeiro projeto. Cereza. A proposta era um pouco melhor. Quando você me mostrou os cento e quarenta e cinco ali, eu peguei uma pendolada. Mas a minha proposta agora é trinta e um mil reais. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Não, não. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que cacete? Ah, mano. É que o suco tá longe até, meu. Eu sou cego. Gasolina? É natural, é isso? É o mesmo cara, velho. Ele tirou o outro as fotos e refez o anúncio, velho. Mas que é o mesmo anúncio. Eu tinha o mesmo, velho. Eu sabia, velho. Eu sou filho. Tem o direito de retirar a proposta. Exato. Mas eu vou melhorar a proposta. É a primeira vez. Eu vou fazer outra proposta. Eu pago vinte reais pra ele retirar o anúncio do ar. Ah, sim. É melhor. Mas na frente desse gás daí, pelo amor de Deus. Quem vai comprar um carro turbo, brother? Turbo a gás, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ele, ele. Ele vai vender pra ele mesmo. Veja pra você mesmo. Ele dá o dinheiro aqui, ele vai do outro lado da mesa, pega, põe a chave e... Vamos fazer esse balacarão. Um bom negócio. Um bom negócio. Um mesmo dia. Que brincadeira, né, meu irmão? Nossa. É próximo. É próximo. Nossa. Tem mais baratas, tá? Doze e treze, tá caro, hein? Tem mais baratas. E nem tem o DRL, nem alfabeto elétrico. É, lamparina. É, lamparina. Tem mais barato. Mas tá. Tá caro. Mas aqui a gente tá com um 2.0 turbo. Mesmo motor daquela Tiguan lá. Não é o mesmo motor. É a mesma concepção. Esse aqui tem 8.000. 4.000. Esse é o motor do Jetta. É, motor do Jetta. 4.000. 4.000 de injeção direta. 94.000 km. Esses carros aí com 94 vai uma boa revisãozinha neles. Vai. Pode instalar. Proposta firme. 397 de roda. 397 de roda. Nossa. Jetta. É. É. Proposta firme. Não é blindado, né? Não. Não. Não é blindado. Proposta firme agora pra esse carro. 4.000. 4.000. 4.000. 46.000. Que Stinger. Porra, esse aí é Stinger. V6.000. Ah, olha o cara. O que é que ninguém tem? Mano, o maluco acelera. É o que? Um V6 VTurbo. Um V6 VTurbo. É um carro muito legal que a Kia nunca emprestou pra gente, né? É bonito. É o Juninho. Juninho. Juninho fez. Juninho fez. Juninho fez. Que Stinger. É. Juninho do carro do bloco. Porra, carro legal. É o carro. É. Tem um tom de zero conversão de venda. Mas, enfim. Tá aí, ó. É um belo carro. Nessa cor eu achei muito, muito, muito bonito. Olha, esse carro é legal. Não é Breno? Tá. Breno do Breno. Roda grande, né? Olha lá. Launch Edition. Fittipaldia. Falam que o nariz é grande desse carro. A minha proposta, tanto pra você fazer isso, eu vou fazer, cara, uma proposta que eu jogo alto. Jugo alto. Vou morrer com uma grana, com uma desvalorização. Ninguém vai querer isso daí daqui a dois, três anos. Ninguém. Tá ligado? Que dois, três anos ninguém mais quer esse carro. É verdade. É... Minha proposta é de autos. Cento e trinta e sete mil reais. Mano, eu pago mais que você nesse carro. Eu fiz umas contas aqui baseado no preço das BMWs. É. Né? Porque esse carro ele tá baseado num preço quase alaba BMW. Né? Ele tá meio nessa pegada, assim. Né? A minha proposta pra esse carro é cento e quarenta e nove mil metros. É. Tá perdidinho aqui. Eu vou perder. Eu gosto de perder dinheiro. Nossa. Eu tô vendo esse carro. Sai com mais de duzentos mil reais daqui a dois anos. De chip Renegade. 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 Ah, Renegade. Ah, não. Eu vou falar, querendo ou não, agora ela é 1.3 turbo, velho. Ficou muito melhor esse carro. Eu sei porque eu tava com uma antes e, mano, não tenho o que falar. O carro é muito legal. Eu não posso reclamar. A minha mãe tem uma 1.8 aspirada e é triste. O que você pode reclamar? Tá roubando? Tô. O que é isso? É reclamando. É, mano, a da minha mãe é triste. Triste, triste demais, velho. É cansada, velho. Eu já fui duas vezes pra política com ela e... Meu Deus. Ela não chega nunca, mano. E a nova já é bem mais legal. É bem bonita, né? Próximo. Toyota Carry. É. É lento, tá, isso aí? Não, não é. Não é lento. Não é lento, não. Não, não. Não é lento. Tinha um menino que tinha esse carro que achava que era esportivo e ficava pra cima e pra baixo acelerando ele. E, cara, ele realmente acelerava bem. Acelerava bem. Andava bem. Era um canalito? O câmbio não é mais rápido. É, eu já acho que um pouquinho velho, né? Eu acho velho. Mas assim, pô, essa é a pegada. É um slip. Ninguém dá nada disso aí. Falando com o seu Miade. Que ano que é? 2007. Pede quantos? 52 pontos? Pô. Achei interessante. Agora eu vou compartilhar pra você achar interessante. 148 mil quilômetros é nada. Nada pra esse carro. Pra esse carro é nada. Exato. É. Mas a minha vontade de esse carro é zero. Pô, eu tô com vontade agora pra dele. Eu quero um carro dele, mano. Quero um carro dele que eu posso passar nas valetas. Mas o carro já tá branco. Vai ficar branco. Próximo estágio é a Caju. Minha proposta agora pra esse carro é incrível. Deixa eu ver se tem uma bossa. Não, tem nenhuma bossa. Ele ia colocar sempre a troca ali. A minha proposta... É blindado? Não. É blindado. É blindado. Aquela caixa... Hummm. Tá foda. Tá foda. Beleza. Próximo. Volvo C40. Mano, isso daí... Faz zero a 100 em 4,7 segundos. É elétrico. Com dois motores. Um na frente e um atrás. Eu andei nesse negócio. É achutador, velho. Veio um moleque do up. Falando que o up dele ia andar mais. É, anda assim. Velho, isso daí tem 400 e blau cavalos. Vamos pro Leilão. Vai. Você vai entrar? Vou entrar. Então eu vou pagar 200 e 5. Pronto. Tá pedindo 340? 310. 215. 215. 218. 223, né? 223, né? É sem pau. Meu corte é sem pau a menos. É isso mesmo, velho. É isso mesmo, velho. Você tem que ficar dois anos e vender ele por 200. Perdeixo com a 20. Isso é... Isso é... Isso é... Não dá muito. Tá ligado? 440 e 440. Pode ser. Pode ser. Na vida real, ele quer uns 340. 350. Mas tá bom. Ótimo. 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 Tá doido. Peraí, eu quero isso aí. Pô. Oi Volvo. Mano, eu vou chegar na Volvo. Não sei o que vou fazer. Vou fazer o apontamento. Próximo. Próximo. Olha, Volvo V60. É uma Volvo V60. É legal, hein? É legal. É um 2.0, né? T6, R-Design. O R-Design é legal. É lindo, né? Esse carro é bonito. O R-Design é bonito. É legal que o cara fica pensando que é uma perua funerária da Volvo, né? É. Que você é um quebrado, aí ele se acelera e puxa um plau. Acelera e cara, queima junto. O cara acelerado acendeu, vai te queimar junto e você sentou. Aí foi difícil. Mas quando você conhece seu canal, você conhece o Jairão. Então você tá tranquilo. Me apropriou. Me apropriou. Olha o motor do retrovisor. Olha o motor do retrovisor. Olha o motor do retrovisor. Não, mas nesse carro é legal. Olha o motor do retrovisor. É muito mais moderno do que a passagem. Tá, o velho fica legal. Tá, o retrovisor do Gol, cara. É 149, paga o 7,2. A velha apertou demais. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? O contato maior que a gente teve com o Volvo até hoje foi o Volvo Payless. Se você quiser ver ele aqui no canal, clica aqui. Erros de esportes quase um meme aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Ou dar um pulo aqui na super história. E é pra fazer o filme, por favor. Não acabar com o filme, por favor. Tchau, galera. Parabéns! Tchau.